Música Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido nessa guerra Me disseram que eu não vou chegar Que a minha alma não irá Ao céu chegar Regra de um vazio em que eu estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar Que é a última canção que eu vou cantar Mas hoje eu imploro meu Senhor Atende agora o meu clamor Eu quero voar mesmo ferido Eu sei que posso chegar A minha confissão não pode me deter A minha dor não pode me parar Tu arrancou o Lázaro da sepultura Quem é essa dor pra me matar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Senhor Deus eu te humil vou te responder Eu te criei Foi pra vencer Eu te humil vou te ouvir Eu te humil vou te ouvir Calaí, Alaná Deus eu te humil vou te ouvir Você pode voar A tua dor foi assim que eu não creio Somente pra te estruturar eu sou teu rei Chegou o tempo de você sorrir e cantar Então se alegra, a tua alma vai chegar Vai viver comigo aqui, aonde tudo é de ouro O Gabriel, o querubim da mim, o anjo, o arcanjo Miguel Te esperam pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo de cantar chegou Canta irmão, canta mocidade, porque Deus chegou Nesta oração, eu vejo um cavalo branco galopando O anjo voa e a espada lutando E Deus falou pra mim que vem pra esta oração Então toca, toca agora em comunhão Eu mando na justiça, eu mando na terra irmão Eu quero um inferno pra ouvir tua canção Quem tem um glória, dá um glória bem na comunhão Quem toca, toca agora, toca o seu violão Meus irmãos, eu vim aqui sem nada na mão Já tô tomado pra te anunciar uma visão É tempo de você cantar, ninguém vai impedir Vou abraçar, vou abraçar Vou abraçar a tua alma, vai voltar a sorrir É o fogo que vai queimar O inimigo e a tribo nos pedia a vida Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Que Deus chegou Que Deus chegou Nesta oração Ele leu as crônicas e me contou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou marchando Eu vou marchando e a minha glória vai te visitar Quem acredita nesta casa, Deus irá passar A cruzidade que tá aqui, Deus vai abençoar É Deus que te cantar 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 Eu te conheço, mas Deus quem te formou Falou pra mim que o seu tempo agora chegou É porta aberta e o inimigo vai se calar Eu vou marchando e a minha glória vai te visitar E a porta aberta, nesta casa Deus irá passar A mocidade que tá aqui, Deus vai abençoar É tempo de cantar Deus está vindo pra te libertar Se tu crer hoje é o dia de eu te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não roubar Hoje eu vou cessar a tua prova E na madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus, quando é que eu irei cantar? Quantas promessas tu me fez, mas nada aconteceu Espera um pouco, eu não minto, eu sou o teu Deus Eu vou, eu vou, eu vou chegar E quando eu chegar o inferno vai fechar Eu mostrarei pra terra e todas as ações Eu vou contigo, eu sou contigo Vem pra comunhão Vem pra comunhão Vem pra comunhão Que Deus chegou Nessa oração Eu te convido pra comunhão Glória a Deus 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 Quem tem asa sempre gosta de estar voando Mesmo que a luz te as vezes reclamando Mas quando sente o vento em teu rosto bater Escura a voz dizendo você vai vencer Em Mirabela vai ficar inesquecível Momentos e angústias que serão vividos Tu lembrará da glória e destas canções Te arranco a tristeza, quebro tua prisão O clima desta terra já está mudando O calor está intenso, mas Deus está chegando Ele não precisa das estações Ele aparece e te faz vencer na manhã Inspiração do céu já me tomou agora Eu vou te anunciar tua vitória Eu vi o anjo sobrevoar-te e lugar Quem acredita a asa dele vai te tocar O céu já está aberto e Deus já me contou Uma linguagem na tua boca o céu te dá E tem comunhão, vem comigo agora O céu já está aberto, uma linguagem na glória Eu vou, eu vou te abençoar Sinta agora tua prisão se arrebentar Deus te exalta nesta oração Vem comigo na comunhão Eu vou te abençoar, tocar tua linguagem Na tua faculdade eu vou te dar coragem Quem acredita vem comigo em comunhão Amarindo de línguas O céu hoje vai te dar tua libertação Glória a Deus 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 Meu corpo carne agora fica e eu vou subir Encontro o anjo da canção que já contou pra mim Pra anunciar pra esta igreja a glória não acabou Até dentro da tua casa eu vou te dar louvor Eu vi o povo arrebatado dentro da comunhão Na reunião de jovem eu no culto oficial O céu passou e visitou a nossa alma Não tem espaço agora, haverá só calma A paz vai entrar dentro do teu coração A tentação já foi embora, saia da prisão Eu vou visitar a cabeça, Deus falou pra mim O anjo da dispensação vai descer aqui Quem acredita dá louvor e a Deus vai te salvar Uma linguagem é baica, agora vai falar Quem acredita o céu já tá aberto aqui Derruba o gigante e ele vai cair Vem na cidade, vem, vem na comunhão Vem na linguagem, vem, vem na linguagem, vem na linguagem Eu vou visitar a cabeça, agora vai Sobe agora, vai A libertação chegou Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.